Olá gente do canal, seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Meu Sertão. E como sempre, estou numa feira, na feira da areia branca Petrolina Pernambuco, a mostrar a tradição das feiras do sertão, do nordeste do país todo. O cheiro de produtos de face cream. Ei, estou filmando, vai levar uma cocairinha para casa, a rapadura. Vamos prestar a rapadura. Rapadura é 10 reais, rapadura de banana, rapadura de goiaba, rapadura tradicional com coco, com amendoim e doce de leite, rapadura tradicional e doce de leite, cocaira cremosinha e manga, tem tudo aqui. Depois vai para o YouTube. Vai levar o que? A rapadura, fala rápido se o pessoal está filmando. Deixa os ingredientes. O que? É bom. É bom. É bom? É bom. Tem de tudo na feira. É uma tradição das pernas livres. Pra cortina, três por cinco. E aí, que delícia. Cinco reais. Cinco, cinco, mas o dinheiro é cinco. Tudo é cinco, qualquer um aqui. Delícia. E carne também. Óbvio. Gente, aqui na pele, essa pessoa não sabe nem o que ganha, lá. Acho que ele pegou. Tem o meu café. As bem. Aqueadura. Mais dois белos, cinco. Mais dois, três por cinco, é difícil. Menoura 6, pimentão em 50 unidades, cebola R$ 6, pimentão 6, pimentão 2, pimentão 2. Que delícia! Aqui a parte de carne, gente de vocês que é lá da parte do sul de São Paulo não estranha não, que a carne é assim mesmo, é exposta mesmo. Olha que bonita a carne, olha que bonita a carne. Eu vou filmar que é bonita, velho. Bonita, é quanto? Essa patada aqui só tem uma diafana, um tormento, olha. Quanto que tá a carne? Olha, 38 pontos. Bonita mesmo, hein? Essa aí? Olha, só carne boa mesmo, carne diafana. 25. Oi, bom. E afrana, tormento? Afrana e tormento. É. Carne meio de longe. Longe não, não é muito longe não, mas... era fácil aqui na região. Percebemos. Passando uma coisa. Tem que ter cuidado com os dedos aqui. A gente vai fazer aquele caldo. Pouco verde. Pouco verde tem muito ativo pra se hidratar no calor. Calor usamos no sertão. Pouco verde. Pouco verde tem muito ativo pra se hidratar no calor. Pouco verde tem muito ativo, tá? A gente vai fazer aquele caldo. Não sei lá. Pouco verde tem muito ativo. Como esse cedinho tem que ser muito alto? Pouco pra se hidratar no calor. Pouco verde tem muito ativo. 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 Irmão, quatro reais adubo Pinha, volta Se você estiver gostando do vídeo Deixe aquele like Para quem está chegando agora no canal Se inscreve Deixe seu comentário Das feiras Que não só tem esse vídeo de feira Tem vários vídeos de feira E compartilhe o vídeo com os amigos Feira da Areia Branca Petróleo do Fernandes Um é dois e três é cinco Essa feira da Areia Branca É feita durante a semana todinha Mas a movimentação é mais dia de domingo A Pongami O que você vai fazer? O que você vai fazer? Feijão R$6,00. R$8,00 e feijo. Gente, aqui você tem que pesquisar o preço, que é um lugar é oito, outro é sete, outro é cinco. Ainda bem que tem a opção de pesquisar em uma tabela. E é isso aí. Vou ficando com mais um vídeo por aqui, e até o próximo vídeo. Ficando com uma belíssima imagem da feira, Acha o que é um rosto de aqueira para o que você quer? Apois. 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 Apois.